Eu estou aqui com mais uma parceria de vídeo de trabalho E aqui a gente está entrando no jogo, mas tem que ensinar as pessoas indo para iniciar o jogo E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vem com o truque Tchau, tchau. O cara tá lá, o cara tá lá, ele tá varando, ele tá varando, ele tá indo aí, ele tá indo aí Boa, 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 ele tá ganhando, tem um cara desse que é nulo, mas ele é bom Mano, já me matou, o cara é bom O cara tá lá naquele lugar mesmo O cara foi lá um totado Bomb has been planted at B site O cara, o cara, o cara, o cara, o cara Ai, 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 ai Não vou me amar, tem Vou sair Olha aí, apressou, apressou Boa Fire in the hole 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 Um cara matou todo mundo. Olha lá, mata de pistola, velho. Mata de pistola. Cata aí, 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 aí. Ô, mãe, está tudo na ponte. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cara, não chato, velho. Vai, quer dizer? Olha lá. 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 Nossa, mano. Você tá doido. A mãe tá lá. A mãe tá ali, ó. A mãe tá... A mãe vai aí fundo. Vai aí, ó. Vem. Vem de lado. Aí, ó. Aí, na porta ali, ó. Na janela, janela, janela. Olha lá. Putz. Vitória. Vitória. Vitória na janela, velho. Vamos ali já, velho. Vamos perder. Vitória na janela, velho. A senhora. Vem, Renal. Pessoal, o cara é muito bom. Vocês viram? Ele tirou um dano não dela Nossa, mano, o cara foi muito mal Eu vou rolar Eu não faço nada apenas Claro Eu sou o homem melhor, né? Você tá doido? O cara é ruim do caramba Não sabe nem que é janela Com certeza era level baixo, eu nem vi O cara é hack FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE HEXOX Vem cara, eu tava lá dando facada Tem um cara lá onde eu morre Missão cumprida, a merda, a merda é doido Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Olha a costa, tem um cara aí voltando Fire in the hole Olha a costa Metal Ele não sei onde que é a escada Aí, ó, morreu Nossa, viu? FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL FLASH BOMB RECOVER A DEMO Ah, velho Tem um cara a casa Tem um cara a casa Vai lá, vai lá O cara, vai lá Pode entrar dentro dessa porta Entra dentro dessa porta E bate Vai esquerda, esquerda Não, vai estar dentro dessa casinha Pode entrar Vai sentar aí dentro É isso Ah, mano, travou O Fernando Moral, o Fernando É muito ruim, mano Só fica aí, velho Tu acha que tu vai ganhar de jeito, né? O Fernando Se fosse você descer da escada Que tá lá na B Mano, você não vai ganhar dele É 26, mano Minuto 25 24 O cara vai ganhar, velho Você deixa esperar, velho Mano, não vai dar, não Já perdemos Pô, na moral O poté é podre, velho Oi Peraí, pessoal Oi, Max Vé, vão ganhar Essa bosta aqui Agora você já tá ficando brava, velho O que? Opa Bom, eu tô dando Ok Eu sei Não Peguei agora Meu celular tá Até agora Já tá aí, ó Não, mano O cara vai ficar assim Aí, embaixo Embaixo Aí, boa Tem um cara aí, ó Tem um cara aí, ó Tem um cara aí, né Tem um cara ali também, ó Ele foi na porta A porta lá Ele tá na porta Você desce aí Você mata ele Ó, mano O cara só vai ficar aí de novo, velho Ele tá ali na porta, velho Nossa Aí o cara aí passa Naquela porta ali, ó Esperando assim também, ó Fica o Snipe O cara tá ali, ó Ele tá atrás de você, ó Atrás de você, ó O Fernando Tem um cara atrás de você, Fernando Eu vou jogar Morreu O Fernando Tem um cara atrás de você, velho Ah, mano O Fernando Tem um cara atrás de você Joga melhor que o Fifaire Não Olha lá Morreu Morreu Perdemo, velho Cara, eu sou sempre campeão Quem é esse? Não, não sou sempre campeão É Mike Baixando o Fifaire Esse relógio Relógio de Belo Ganhei ele ontem Ah, eu tinha Eu tenho igual esse É de Belo Oi O que te deu esse? Meu pé Meu pé Prima E é pessoal 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 Vamos jogar mais uma Patrícia Tô gravando Tô O cara é muito bom Nossa, velho Tô ferrado Nossa, velho Tô ferrado Ok O cara é muito bom Você viu o Alá? Peraí O cara morreu, velho Já tá Eu fui no Juninho Pra quem tá lá O cara passou aí Olha ali Cuidado Cuidado A bala foi pra mim Nossa Que arneste Pra ficar com mira Ah, mano Outro cara Roubar dois kills Ligar pra você me ajudado Roubar dois kills Quem é que tá aí? Caiu no hall Vai, mira, mano Troca O que é que tá aí? O que é que tá aí? O que é que tá aí? Tava O cara se matou Ganhou? Não ganhou Não ganhou Cadê essa cara? Isso é a Vecta? A Vecta? O que é que tá aí? O Vecta? Nem que tem A Vecta? Tem que 90 runs 0 É sim A Vecta no É sim É bom E o bom que ela Não caiu É de escada Não 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 É uma espada Não, uma espada rara Que Deus Eu venho Que Deus O que eu vou fazer Na FG Foi na aula Foi Tava normal Tava normal A gente não gostou Ele falou que gostou Nossa Vem Nossa Vem Vem Eu 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 com tudo, né, e assim, você matou todo. Eu matei todo. Que bichu. Que bichu. Aqui é a mossa. O que eu acho que faz isso? Você acha que ele desistiu? Não. Não é, pessoal. Vocês viram, pessoal? Eu matei todo mundo. Só em nenhum lugar. Não. 10 minutos que você tá gravando. Vai acabar. Não, não. Só em dois jogos. Pessoal, esse foi o vídeo que vocês viram. Eu metralhei os caras. Os caras não teve chance, porque aqui é mestre. E até o próximo vídeo. Falou.